Bastando muita raiva. Quem? Você sabe que o velho Gaia, meu pai, é despachante de carro. Eu sei. Deve ter uns 40 anos que o Gaia tá lá no Detran, aquela beleza. Só que agora não tem Detran mais, Renato. Saiu da Polícia Civil, velho. Agora as vistorias dos veículos, gente, são feitas em oficinas... Oficinas, né? Em locais particulares. Mas tá um aquizumba, uma desorganização tremenda. Tem gente esperando 4, 5, 6 horas na fila pra conseguir fazer a vistoria do carro. A Nesse Castro mostra pra gente. Nas redes sociais, há chuva de vídeos que mostram os vários problemas enfrentados pelos motoristas, que buscam o serviço de vistoria. Estamos aí já tem 4 horas já, 4 horas já e nada de ficar pronto. Agora, travou o sistema. Então não tem como ter a resposta se passou ou não no lado da CV. Com 8 boxes aqui disponível. Ali é o box 8. Só tem 4 vistoriador, só tem um computador funcionando. Tem gente que tá aqui, é o terceiro dia que veio aqui, não conseguiu resolver. Infelizmente, o negócio não tá funcionando, não. Mark é despachante há mais de 30 anos. Diariamente ele conseguia atender cerca de 10 clientes. Hoje ele não consegue ultrapassar dois atendimentos. Mas a maior preocupação dele é com a falta de conhecimento dos vistoriadores. Eles não tiveram nenhum tipo de treinamento, não são vistoriadores formados. Então qualquer pessoa que chega aqui na porta, passar, se eles estiverem precisando, pode contratar a pessoa, colocar ali dentro. Vamos apreender o serviço de vistoriador aqui trabalhando no dia a dia. Como é que uma pessoa que não tem nenhum tipo de expertise com isso, vai conseguir verificar a identificação do carro, se o chassi é original, se o número do motor é original. Então, assim, a segurança do processo fica muito, como se dizer, muito falha, né? Há cerca de um mês as vistorias saíram do Detran, na Gameleira, e foram direcionadas para cerca de 100 empresas credenciadas de vistorias, as ECVs, aqui na capital. Em 170 municípios em Minas Gerais, são mais de 400. O principal objetivo dessa mudança, segundo o governo de Minas, é aumentar a oferta do serviço à população e melhorar a qualidade. Mas o número de atendimentos diários, de acordo com os motoristas, não chega nem próximo ao que era feito aqui no Detran. Além do tempo de espera e de atendimento, que estendeu e muito. O usuário que antigamente ia no Detran com uma hora e 15, uma hora e meia, no máximo duas horas, ele já saía de lá com o carro vistoriado, com o carro transferido. Hoje ele tem que vir aqui, passar por esse processo todo, demorar aqui. Às vezes, se a vistoria dele não for aprovada, ele vai ser direcionado ao Detran, vai ter o atendimento no Detran, e de lá ele tem que ir na UAI. Então, sim, o que ele fazia em duas horas, hoje ele não faz com menos de dois dias.